Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo de Planet Zoo, galera, bora jogar? Vamos lá continuar aqui montando o nosso zoológico, certo? Lembrando, galera, que a gente tá jogando a versão beta, o jogo vai sair só em outubro, tá? E essa versão aqui, ela tá bem limitada, então a gente vai fazer, a gente vai ficar basicamente só colocando as coisas mesmo, dando uma olhada, porque não tem muito o que fazer nesse jogo, ele tá uma versão bem reduzida, pode ver que a gente vem aqui nos habitats aqui, a gente vem em itens de enriquecimento, olha o tantinho que tem, cara, tá ligado? Se a gente colocar aqui, por exemplo, javali, não tem nada, se colocar pavão também não tem nada, tá vendo? Só tem pouquíssimas coisas, não tem como ficar caprichando muito, fazendo muita frescura, porque não dá, tá ligado? Por exemplo, eu quero comprar um bicho, um bicho na cabeça, leilão de bicho, isso não vai dar certo, isso é uma besteira. Colocar um bilhão de bichos aqui com níveis, é outra porcaria de besteira que eles fizeram, que eu não sei porque eles fizeram isso, tá? Eu quero escolher, eu quero escolher, como que eu faço pra me escolher? Alguém sabe? Eu quero comprar um bicho específico. Eu quero, o que eu quero? Eu quero um, é, jacaré, velho. Mas como que eu vou fazer pra achar um jacaré aqui, cara? Porque eu não tô vendo lugar nenhum aqui pra poder... Aqui, jacaré, achei, gavial, nem sei se é jacaré mesmo, é jacaré esse aqui? Lagarto vive com o jacaré? Vou adotar um lagarto também, se lasque, tô nem vendo. O pau vai cantar aí, nos dois vai tretar, e no pau vai cantar, filha. Ah, vou ver, bobe, bobe, o bicho vai pegar, vou ver, bobe, bobe. Ah, Raul, onde colocar os dois bichos juntos, né, mano? Eu quero nem saber, velho, eu coloco mesmo, velho. Coloco os bichos juntos mesmo, não tô nem aí, filha. Se não pode, eu não pode, mano, não pode, não pode. Não tem nada, velho. Caixa automática, não, não, esse aqui é o que eu tenho que pôr. Doação. Vou aqui doação, doação, e aqui, ó. Doação, donation, donation, donation. Doem, doem, doem para mim. Cadê o bichão? O habitat dele tá tranquilo. Vamos ver o habitat agora do jacaré. Eles vão morar junto, velho, vai morar junto, e ai deles, se ficar mexendo o saco. Areia? Quer areia? O que ele quer, o jacaré? Não, o jacaré não quer nada, o jacaré não quer nada, o jacaré não quer nada, não. Ele tá suave, o jacaré falou aqui que tá suave. Então, tá de boa. A gente tem um jacaré, que foi o que eu achei, foi o que eu achei lá, mano. Vamos ver esse jacarézão. Jacaré que dorme, vira bolsa. E aí, vira bolsa, vai virar bolsa agora, vai? Meu, não tem nem prato pra esse bicho. Puta vida, galera. Ih, aí deu ruim. Não tem nem como criar esse bicho, não tem como criar, tá vendo? Tô falando pra vocês, não tem como jogar. Tá muito, muito no começo o jogo ainda, cara. O que a gente vai fazer? Não dá pra mexer em nada, não dá pra comprar outro, que eu não achei outro. Outro mega mau. Ah, cara, que droga, velho. Deixa eu ver esse aqui. Esse cara aqui, vamos ver. O nome dele é Mubene, Mubene, Mubene. Ele tá com baixo bem-estar, porque não tem o que fazer. Eu vou fazer o quê? Abrigo, vamos pegar um abrigo. Tem o que fazer, não tem como mexer no negócio. Ah, o bem-estar aumentou. Não tem como mexer no enriquecimento. Enriquecimento. A gente é tipo um leilão, tá ligado? A gente só pode comprar o que tem lá. Então, a gente fica à mercê do que tá acontecendo ao redor do mundo do game. Por isso que é travado. Eu não sei se eu vou continuar fazendo o vídeo dele por enquanto não, galera. Porque tá muito limitado, tá ligado? Então, eu vou esperar a versão completa sair, pra gente poder ter o jogo inteiro pra jogar, né, cara? Uau. O nome dele é Lobo Ocidental. Tá, é... Vamos ver aqui. Os abrigos são todos iguais, tá vendo? Tem muito pouco recurso ainda. Tá muito sem graça o jogo. E precisa ter muita coisa pra adicionar ainda, sabe? Aqui é um sistema de construção que esse jogo tem, igual ao Planet Coast, pra gente poder fazer o que a gente quiser. Mas isso não é coisa do meu interesse, porque é muito difícil de fazer. Muito complicado. Você tem que praticamente fazer um curso pra aprender a mexer nisso aqui. O Lobo da Floresta. Eu sou o Lobo da Floresta. Vamos ver. Habitat de Tassusa, Social e Nutrição. Hidratação. Ué. Tá não? Mas tem essa água aqui também, né? Pode vir pra essa água aqui, né? Olha o Lobo. Eu sou o Lobo da Floresta. Tudo que eu gosto é de fazer a festa. Vamos lá, fi. A música do Volado Full, galera. Ah, o Lobo é bonito. Eita, pega. Gostei. Gostei do Lobo. Ah, tá bebendo água. Tá vendo? Tranquilo, tranquilo. Máximo, peitola. É isso que eles estão falando? Máximo, peitola. Ai, caraca. Ai, mano. Deixa eu ver o Lobo. Aí, ó. Ó o Lobo. Tá comendo ali, ó. Bonito. Não, por que que fica travando? Entrando dentro dele? Certo, galera? Então, ó. Da hora, da hora. Vocês viram aí alguns dos bichos. A gente pode pegar vários bichos aqui. Se a gente tiver dinheiro, né? Coisa que a gente não tem aqui. Só tem 26. Certo? A gente pode pegar vários. Só que, na hora de colocar as coisas, não é tão interessante. Porque o Habitat mesmo tem pouquíssimos, ó. Pouquíssimas opções, tá ligado? Até porque a gente tá no beta. Então, eu vou dar uma segurada, certo? A gente vai voltar a jogar esse jogo quando sair a versão completa. Beleza? Aí a gente vai jogar no modo livre. Aí vai ser bem legal. Porque a gente vai poder fazer várias coisas da hora que aqui não tá podendo fazer. Não tem lojas, não tem nada. Eu gosto de colocar as lojas, tá ligado? Não tem, cara. Não tem. Pronto. É. Beleza, galera. Mesmo com a beta dentro de mais uma semana, eu vou dar um tempo nessa série. Vou esperar sair a versão completa. Aí a gente vai fundo. Aí eu vou fazer os bichos. Colocar os nomes. Vou pedir os nomes pra vocês. E aí a gente vai jogar também o modo livre, tá? Vai ser bem mais legal. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ficar no aguardo aí da versão final do game. Certo? Conto com a ajuda de vocês. Deixa o gostei. Se inscreve no canal aí. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! E aí E aí E aí Obrigado.